Boa tarde galera, aqui é o Igor do canal Pitbull Dogs e hoje vim falar pra vocês aqui a respeito do assunto polêmico, um assunto que envolveu uma atriz global aí, que eu não vou citar o nome dela aqui nem a ONG envolvida no assunto polêmico, porém o que aconteceu? A atriz adotou dois cachorrinhos de uma ONG e recentemente ela devolveu esses cachorros à ONG e a ONG acabou expondo o assunto, expondo a vida da atriz, expondo os animais que foram rejeitados e o que acontece? Não estou aqui pra apontar nem ONG nem atriz, só que eu penso o seguinte, quando você toma a decisão de ter um animalzinho desse aqui, você é igual decidir ter um filho, tudo que ele faz uma criança faz também, ele faz arte, ele destrói as coisas, ele apronta o tempo todo, ele adoece se você não cuidar direitinho, ele exige cuidados como boa alimentação, atividade física, brincadeira, né? Então é praticamente um filho, né? Então, o vídeo de hoje aqui é mais uma reflexão pra pessoa que tiver afim, tiver interessado, ainda mais esse período de pandemia aí, eu vejo muita gente falando, falando assim, ah, tô em casa direto agora, né? Eu preciso de arrumar um cachorro pra ser uma companhia pra mim. E depois que você voltar à sua rotina normal, com essa pandemia acabar, aí como é que vai ficar esse animal dentro da sua casa? Vai ficar abandonado, né? Então, a reflexão é essa, é um animalzinho, ele precisa do nosso cuidado, precisa do nosso carinho, precisa socializar, de boa alimentação, bons tratos, né? E, infelizmente, né? A suposta atriz deve ter se precipitado, né? Na decisão de adquirir um dog, aí adquiriu dois, né? Foi mais precipitada ainda. Aí o que aconteceu? Não deu conta do recado e devolveu. Muita gente criticando, pessoal deixando de seguir ela nas redes sociais. Eu vou te ser sincero, eu acho que a atitude que ela tomou, se ela realmente devolveu os cachorros, ainda foi a menos pior, porque muita gente decide ter um animalzinho e depois enjoa do animalzinho ou não quer mais, né? E vai pra um canto aí com o carro e abandona esse animalzinho, né? Ela, se ela devolveu pra ONG, pô, não ficou bonito? Pô, tudo bem, mas eu ainda acho que pro animal, acho que ainda foi a melhor opção ela ter devolvido esses animais na ONG, entendeu? Então, o papo de hoje aqui é esse, pessoal. Foi curtinho, foi breve, né? Porém, é mais reflexão mesmo, né? Pra você saber aí se você tem condições de ter um cachorro, se você tem condições de se apegar, porque pra ter um animalzinho desse tem que se apegar, né? Então, é mais pro pessoal mesmo botar a mão na consciência e perceber que é uma vida, né? É que nem eu disse anteriormente, parece uma criança, né? Não é uma criança, mas exige os cuidados como se fosse, né? Então, se decidir, né? Adotar um cachorro, comprar, adquirir da forma que adquirir, né? Eu acho que seja legal que você tenha a certeza do que você vai ter que proporcionar e dos compromissos que você vai ter que ter a partir da aquisição desse animal, tá ok? Fica com Deus aí, né? Curte, compartilhe nosso vídeo, nosso canal é novo, né? O Pitbull Dogs. Então, comenta, deixa sua curtidinha aí, se inscreve, tá? E até a próxima, pessoal. Um abraço!